O INSS já divulgou o calendário de pagamentos 2023 e você deve estar se perguntando sobre o 13º salário. Vai ser antecipado? Já tem as datas para pagamento 13º? E já tem sim. É isso que eu quero explicar para você nesse vídeo, além do calendário completo, para você saber as datas que você vai receber o seu salário todos os meses. Vamos falar sobre a antecipação do 13º salário INSS 2023. Vou falar aqui quem são as pessoas que têm direito a receber esses valores, quais são as datas que já estão definidas, inclusive via decreto, e quem sabe você nem sabia disso. Então me acompanha nesse vídeo até o final. Vai ser um vídeo muito direto, prático, rápido e objetivo para você saber essas datas de pagamento do seu 13º salário e do seu salário todos os meses. E antes de falar tudo isso para você, eu quero fazer um convite especial. Se você que está aí do outro lado gosta de saber tudo sobre as suas finanças, tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda pela frente, para você praticamente prever o seu futuro financeiro, nesse canal aqui é para você que quer saber sobre as suas finanças, que quer saber sobre o que está acontecendo. Eu quero estender a mão, fazer esse convite para você, já que está todo mundo se inscrevendo aqui, mais de mil pessoas todos os dias se inscrevem nesse canal. Você pode se inscrever também e fazer parte dessa família, que é uma família feita de pessoas iguais a você, que querem saber mais sobre os seus direitos, que estão cansados de perder dinheiro por falta de informação, que estão cansados de viver naquela mesmice, naquela bola de neve financeira. Eu quero ajudar você pegando na sua mão, trazendo informações que vão fazer com que você literalmente ganhe mais dinheiro através das informações. Muito prazer. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças. Então, não perde mais tempo e nem dinheiro, se inscreve agora. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, e assim, inscrito ou inscrita, que você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informações. Vamos ao assunto também, sobre o 13º salário. Eu quero começar aqui, quem vai ter direito? Vamos entrar no calendário. Já coloca aqui todo mundo que está entrando já nesse vídeo, nessa live aqui, qual a sua cidade, a sua região, e coloca a sua opinião sobre antecipar o 13º, se você é a favor ou contra, e bota a sua cidade ou a sua região que você vem acompanhando esse vídeo. No artigo 40 diz assim, É devido abono anual ao segurado e ao dependente da previdência social que durante o ano recebeu. Então, quem tem direito? Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio reclusão. São cinco grupos que têm direito e tem um grupo extra de pessoas aqui também, que vai poder receber, que é o auxílio maternidade. Em alguns casos, dependendo do tempo que você recebe, você vai ter direito também a 13º, que inclusive está fora desse decreto aqui, que é o decreto da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Então, você deve estar se perguntando, João, como é que vai funcionar esse ano? Nos outros anos já foi antecipado, esse ano vai ser também, eu vou poder receber. Quem tem direito, você já viu agora nesse vídeo aqui. Eu vou explicar agora como será feito a tudo isso, já para você acompanhar, devido ao último decreto colocado aqui, que muitas pessoas acompanharam e ficaram perguntando aqui sobre o decreto número 10.410, do dia 30 de junho de 2020. O que diz esse decreto e como fica agora 2023? Vou colocar para vocês aqui e vocês vão entender agora, daqui para frente, como fica. que vou mostrar o calendário com as novas datas de pagamento. Portanto, não saiam desse vídeo aqui, porque vocês vão entender tudo sobre o 13º salário INSS 2023. No artigo 120 diz assim, será devido abono anual ao segurado e ao dependente que durante o ano receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão. Diz, o abono anual será calculado no que couber da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada um ou de cada ano e o seu pagamento será efetuado em duas parcelas da seguinte forma. Então prestem atenção aqui que eu vou falar e essas mudanças como fica daqui para frente. A primeira parcela corresponderá a 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa mesma competência. A segunda parcela corresponderá a diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência em novembro. Então diz aqui, agosto e novembro serão os pagamentos, inclusive esse decreto ele tem ainda validade. João, mas agora esse ano 2023 muda? Então presta mais atenção ainda que eu vou explicar. Nesse decreto aqui está dizendo que paga em agosto a primeira parcela e em novembro a segunda parcela é o decreto que ainda está válido. Nós temos em 2023 um novo calendário e você precisa entender como que vai funcionar sobre isso. Então, nós temos todos esses pagamentos, inclusive se você não acessou ainda, você deve acessar o blog da João Financeira. Tem o calendário, tem direitos do aposentado, pensionista, inclusive pessoas da sua família, tem direitos escondidos que você nem imagina, inclusive de pessoas que até já faleceram, que você pode sacar dinheiro, gente. Então depois dessa live aqui eu vou explicar agora como fica esse ano, mas escreve no Google blog da João Financeira, você vai encontrar o nosso blog lá com matérias iguais a essa, que vão explicar um passo a passo para você saber dos seus direitos e sair dessa verdadeira bola de neve aí, desses problemas financeiros que você tem. Aí inclusive eu quero que você comente se você está com problemas financeiros. Vamos fazer um termômetro nesse vídeo de quem é que tem problemas financeiros para medir aqui para ver como é que está a sua situação e eu vou explicar agora. Já que nós temos um decreto então, nós temos todos os pagamentos que estão aparecendo na tela sobre ali o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro de 2023 já tem todas as datas definidas. Então para quem recebe um salário mínimo, se manter esse decreto que está acontecendo ali, a partir do dia 25 de agosto já vai começar os pagamentos da primeira parcela do 13º salário dos aposentados. A segunda parcela será acompanhando esse calendário em novembro. Então no dia 24 de novembro, quem recebe um salário mínimo estaria recebendo a primeira parcela em 2023. Vai poder ser antecipado ainda antes disso? Tome muito cuidado com duas situações. O 1, os bancos podem querer antecipar isso para você. As taxas de juros de antecipação para receber antes esse dinheiro são muito altas. Inclusive eu dou essas recomendações financeiras aqui e você segue se você achar pertinente. O banco cobra taxas altíssimas, então me ajuda a compartilhar esse vídeo. O governo ainda não sinalizou que pode antecipar ainda antes desses meses. Os bancos vão ficar ligados a isso. Quando o banco começar a oferecer antecipar o 13º, o governo pode estar sinalizando. Por isso que vai ser importante você estar inscrito aqui no canal. Se tiver alguma alteração para pagar antes o 13º salário, eu vou avisar vocês, mas por enquanto está ficando em agosto e novembro essas parcelas. O que você acha dessa situação? Deve antecipar para antes? Você acha que é bom isso? Qual a sua opinião? Escreve no comentário. Eu vou acompanhar os seus comentários e vou trazer novidades. Se você estiver inscrito ou inscrito aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Inclusive eu vou deixar outros vídeos para você continuar assistindo aqui. É só você clicar que você vê mais vídeos aqui no nosso canal. Deus abençoe você e a sua família também. Eu encontro vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.